Hoje tenho uma missão, pegar no drone e voar até ao bugio, por isso dei ao bocado, vou para a marina e vamos ver como é que isto corre. Aquilo são o quê? Vêm uns dois quilómetros? Parece-me fazível, mas vamos descobrir. E pronto, isto foram as imagens do bugio, mas ainda sobrava imensa bateria, por isso decidi continuar, como podem ver a seguir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E pronto, foram estas as imagens que hoje consegui obter com o Mavic. Subscrevam o canal, façam like se gostaram do vídeo e deixem as vossas sugestões sobre sítios onde eu poderia ir com o Mavic tirar umas filmagens porreiras. Obrigado por terem visto o vídeo e deixem comentários, críticas a isto. Obrigado.